Bom dia, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade de Salvador, capital da Bahia. Ela já deixou o Palácio da Alvorada rumo à base aérea de Brasília. E ao desembarcar em Salvador, depois das 9 horas da manhã, ela vai conceder uma entrevista a emissoras locais de rádio. Às 10h30 da manhã, a presidenta vai inaugurar a via expressa chamada Bahia de Todos os Santos. Essa obra vai ligar a rodovia federal BR-324 ao porto de Salvador. E assim vai criar uma via exclusiva para passagem de veículos de carga até o porto. Bom, essa obra recebeu investimentos do governo federal e do governo estadual no valor aproximado de 500 milhões de reais. E essa obra de mobilidade urbana vai evitar o trânsito de veículos pesados no centro da capital da Bahia. A presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília no início desta tarde. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.